Transcrição e Legendas Pedro Negri Deixa eu afastar desse negócio No vídeo anterior eu percebi Mas a estrela caiu em cima dos meus baús, velho As estrelas explodiram os meus baús que estavam aqui embaixo Eu tinha um ou dois baús aqui que foi estourado É uma coisa muito triste É uma coisa malignácia E eu tenho que montar esses baús de novo Vamos ver se eu consigo pegar um bônus de Shrine pra isso Tem um que vai resistir daqui uns 4 minutos Até menos porque a velocidade tá maior Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é que dá Vamos lá, eu tenho uma técnica pra aprender também Vou pegar esse cara aqui que recupera energia ao matar inimigos Tem uma chance de recuperar a vida atacando Mas eu vou pegar mais pra liberar espaço Pra ver o que tem de legal pra pegar da próxima Porque eu realmente não tô com grandes opções Tem várias coisas legais Mas eu tô precisando de alguma coisa meio que matadora Que ajude bastante, não que ajude pouco E eu liberei a destruição Causa 25% mais de dano aos chefes Não sei se realmente vou precisar disso Não agora, talvez mais pra frente Encantos Bônus dura 50% mais Ganha experiência ao beber poções Ganha experiência ao usar pegaminhos Isso é legal Isso é muito bom Principalmente se aplicar os efeitos dos Shrines, né Shrines aí são a ponte para o futuro Vamos lá Shrine levantou E laborioso E estudioso Nenhuma das duas coisas Era o que eu estava procurando exatamente Mas bora de laborioso, né Vamos botar pra fabricar um monte de coisa aí Fabricando coisa pra ganhar XP Já acabou o efeito? Ah não Que tristeza Foi tão rápido Realmente a gente precisa aumentar o tempo desses efeitos aí Deu nem pro cheiro Tem outro Shrines resetando Vamos ver o que vai vir A caveira foi embora, velho Queria acertar ela Nem deu certo Por que você não entra aqui, rapaz? Tem deficiência Cara, não quero deixar ele sem nada Mas ela não quer ficar sem nada Vamos lá, Shrines Construtor Era o que eu estava procurando Mas se bem que o escavador seria legal aqui Mas bora de construtor mesmo Eu estou querendo fazer um obelisco também, né Faz tempo Eu tenho dois minutos pra decidir onde vai ficar esse obelisco Tá, vamos construir então O obelisco minerador Faz tempo que eu estou aí Ensaiando a criação dele Vou deixar um aqui em cima E outro aqui embaixo Não, aqui está muito perto Depois quando eu ampliar eles Eles vão acabar se encontrando Mas eu posso ir desmontando isso também, né Não sei onde eu vou colocar o outro obelisco Vou colocar o cofre Que esse eu já sei onde vai ficar Um aqui Outro aqui Agora onde eu vou colocar mais um obelisco minerador Acho que eu vou colocar no gelo, né, meu Porque no gelo... Nossa, esse bagulho demora muito pra quebrar Ah, slime Eu estou com pressa Ah Ataque das slime Capenga Um monte pra encher a paciência Industrial Obelisco Vou colocar um bem aqui no meio dessa ilha de gelo Vai ser legal Dá pra colocar mais um ainda Não vou colocar no gelo de novo, né Acho que aí eu coloco um... Eu acho que agora eu coloco um no cemitério Se bem que no cemitério é meio tanto faz, né Seria melhor aqui embaixo Acabando o tempo Construir Ai, meu Deus, industrial Obeliscão Essa indústria está atrapalhando Vai ficar aqui mesmo Foi Tudo construído Da forma correta E mesmo com bônus Agora ele está começando a exigir mais eletrônicos, né Isso vai ser um problema Terminando de fabricar umas bombas Pra gente finalmente ir pra lá, né Pegar aqui esse item Pegar a brimba Bora Ai Meu Deus Como está tumultuado isso aqui Quero entrar na dungeon Dá licença que eu estou passando Entra Oi Estamos aqui Labirinto do crânio Lugar maligno Lugar do mal Eu posso ir acendendo o fogo com a tecla É Bacana Eu vou dar todo aquele rolê, né E vou ficar com a bomba na mão também Porque eu não lembro onde ficavam os secretos Eu não preciso tretar com as caveiras Que é meio triste, né Talvez as caveiras grandes eu precise Vem cá Vem cá pra cima Que eu quero explodir Eu vou passar a secreta com vocês Vem comigo Vem comigo Só explode o negócio aí Então, né Tá aí Secretão pra gente Primeiro De alguns Que vamos encontrar nessa região A gente está Com a relíquia de caveira O que deixa Esse desafio aqui Muito mais simples Eu só não lembro se a relíquia de caveira Faz com que também As caveiras de grande porte Não nos ataquem Mas como vocês estão vendo As pequenas não estão nos atacando Como é lá no mapa É aqui também na dungeon Isso é meio paia, né Isso ainda é um ajuste mal feito Eu vi um comentário falando que Essa habilidade, né Essa relíquia da caveira Do crânio Deveria vir só depois De terminar o labirinto Né Seja através do baú Até pode ser Mas que tem uma variável Não deixe os baús liberarem o crânio Antes de terminar o labirinto Ou fica como prêmio No labirinto mesmo Em vez de dar um orb Que seria muito triste Porque orb serão sempre legais Daria um crânio Que não realmente faz nenhum sentido Eu tô precisando De muitas caveiras grandes Né Crânios grandes A maioria dos meus itens E equipamentos Estão travados Nessa parte aí Precisando de crânio grande Pra ser criado As suas upgrades Balzinho Nesse labirinto aqui, galera Eu costumo cortar bastante, tá Porque é muita caminhada Vou mostrar só os itens Que eu vou coletando E algum combate Se tiver aí Será que vai ter boss agora também? Boss da caveira? Eu acho difícil Mas se tiver Vai ser legal Espero que tenha Não é opnete de combate, velho Então a dungeon Que não tem boss Agora tem que ter boss Porque eu quero combate Eu quero tretagem Olha lá Tem um bauzão bonito Tochas para acender E aí? O caveirão também tá bravo comigo? O caveirão tá... Olha lá O caveirão também tá... Ai... Eu ia falar O caveirão também tá passivo Só que eu me enrosquei mil vezes E aí deu tempo de ele mostrar Que na verdade Ele não está passivo, não Ele só tá meio lento Tem que mandar esse pilantra aqui Pra conseguir crânio grande Só que ele tá mais de boa, né? Ele era mais sangue no zóio Ele tava mais sangue no zóio Antes de ter a relíquia de caveira Então ele não tá 100% nervoso Mas também não tá 100% passivo Tá naquela que vai, mas não vai Vem, mas não vem Eu não queria ter levado Uma facada do Ishigo na cabeça E aí, fadinha? Vou te resgatar Depois eu te uso Aí, ó O doidão aí, ó O Xebra Pronto Aí, crânio grande É o que eu quero Grandes crânios Crânios grandes Mas isso daqui era pra fazer Aquele ritual lá Pra gente sacrificar um coração Em troca de alguma benesse, né? Eu vou fazer um aqui, vai Eu não deveria Mas vou fazer Vai um coração pra quê? Pra ganhar um monte de Pergaminhos mágicos Timoníacos Ou para ganhar um monte De moedas e gemas E aí, eu quero dinheiro Ou quero magias explosivas Podia ter vindo exterminador, né? Um drone no começo ia ser legal Se bem que eu tô bem no começo, né? Eu tô aí no midgame Vou pegar a vareza Venha riquezas Perdi um coração Para ganhar dinheirão Não valeu tanto a pena, viu? Vai, tá Deixa assim Olha a brimbinha no secretinho Yay Nada demais, né? Só mais umas pedras preciosas Como assim nada demais? Eu fiz um pacto por essas pedras Então elas são valiosas de verdade O nome já diz Pedras preciosas Logo são preciosas E pedras Chega de bug em Lucan Desbuga Destrava Sai dessa Sai dessa nada Porque tem mais secreto aqui Que venha mais preciosas Pedras preciosas Poderia ter alguma coisa diferente Nesse secreto, né? É, tudo bem É, eu acho que não vai ter boss não, viu? Pedras preciosas Última tocha para acender E uma varinha esquelética Para se usar Use para invocar esqueletos É, para começar a nossa farm, né? Vem aqui, fadinha Valeu Opa Os caverosos nervosos e malignos Aí, matei todos Aqui é a saída, né? Pois é Não vai ter boss não Mas vou dar aquele rolê, né, mano? Vamos finalizar de andar por essas quebradas Acender todas as tochas Porque algo muito importante acontece Tipo Nada Mentira Agora acontece Acenda todas as tochas Do labirinto de crânio Aê Ganhei um Nossa Caramba Ganhei um foguete de mochila Tá aí Agora tem efeito Acendei todas as tochas Maravilhoso Bonito Esplendido Valeu a pena A exploração foi 100% Vambora, né? Zerando Esta Dungeon Que é bem de boa É bem mais fácil, né? Porque não tem boss Fica mais fácil Conseguimos o selo do crânio E orb serve bem Pegamos um orb Ai ai Foi um passeio Tá desgrama Foi um passeio, né? Já sai passando de nível Já Explodindo o nível da humanidade Maluco Tu sai lá do inferno Eita Jabada nervosa Vamos lá Tem um novo ponto De técnica Obviamente Vai pra aquele lugar Para o encanto, né? Fazer com que os efeitos Durem mais tempo Poção Shrine Pergaminho Sei lá Mais efeitos Eita, quem é isso aqui? Espiritualidade Ganhe Dois orbs espirituais Desbloqueie Forjas espirituais Parece coisa nova, hein? Parece cheiroso Já que sobrou Umas bombas Aí, mano Explode os bagulhos Não, eu não vou coletar item, não Eu só vou coletar item Quando tiver algum especial Ou de ganho de XP Ou de ganho de dobro de recurso Através dos Shrines Eu vou deixar os Shrines Guiar a minha vida Olha só que bonito Relicários Guiem Que os relicários Sejam o meu norte E me levem Para a evolução Certeira Já tenho um de pé Tenho um de pé, moleque Vamos ver o que vai vir Não, pera Deixa eu limpar aqui o cenário Porque se vier o de buraqueira, né? Quanto menos objetos Nessa ilha Melhor Inclusive Terreno seria algo Que pudesse Seria legal Começar a me preocupar, né? Acho que seria bacana, viu? Oh, oh, oh Olha a Sly Vou colocar mais terra aqui, né? Mas eu não posso fazer terra Só posso comprar Não está vendendo Está vendendo um droide Quanto custa? 11 mil Ih, acabou de atualizar Está vendo? Mesmo se eu quisesse comprar Não ia poder Vamos lá Shrines Ágil Ou laborioso Não, o ágil não serve, né? Não, não serve Não serve É laborioso Vamos construir mais coisas Ah Posso fazer a pá real? Posso fazer a pá real? Se liga nesse real aqui Posso fazer a picarida flamejante também? Porque eu tenho crânios grandes Yay Picareta e panova Que maravilha Uhul A pá já chegou Se liga só Área de escavação aumentada Escavação concede minérios Ótimo Ih, a nova picarida Era pra ser flamejante Mas é de osso Causa mais dano em chefes Quê? É a picarida mais forte que minha espada Será? Pera aí Pera aí Deixa eu testar Pera aí Dá pra testar a picarida desse cara aqui Eu vou quebrar ele Quê? 3.75 de dano É isso? E a espada? 3.25 É uma pequena diferença, viu? Só que a espada tem mais área Mas pelo que a gente leu Causa mais dano em chefes É isso? Era isso? Acho que era isso Tá, então é uma picarida pra matar monstros E acabou já o efeito Laborioso Sem não, viu? Isso aumentou a duração O que você quer aí, engenheiro? Bora conversar Ele quer materiais pra fabricar dele 10 metais Ah, eu tenho esses 10 metais Mas exatamente a quantidade certa do que você precisa Em que coincidência, senhor engenheiro Ah, os meus metais reais Vai, toma aí Toma Me dá meu presente logo Aqui está sua recompensa Ah, é um baú Baú lindo Engenheiro chatão, velho Falando em engenheiro chatão Eu vi que eu ganhei ali uma Uma parte nova de roupa Vamos trocar nosso visual Cartola e foguete nas costas Tá elegante Vamos lá Shrine de pé Construtor ou acumulador Agora eu fiquei aqui em dúvida Se eu fosse construir Eu só ia construir mais um shrine Não Vamos de acumulador Recursos Trazem o dobro de conteúdo Bora Vamos já tomar a poção elétrica E pegar o dobro do conteúdo Go, go, Power Ranger Eu tenho que pegar O encanto lá em cima Pegar o encanto Pegar o... Ih, mano Olha o tanto de bagulho de laser aí Isso aí vai atrapalhar, hein Vamos Pegar isso aqui, ó Pegar mais XP de rochas Encantamento bonito Tudo é lindo Tudo é recurso Tudo é maravilha Olha a estrela Estrela bonita Espero que não tenha quebrado nada, né É só isso que eu desejo agora Das estrelas Que elas não quebrem minhas estruturas Ah, eu dei quando eu quebro minhas pontes No meio desta bagunça Ah, a estrela caiu aqui em cima Tá, legal Ou atrapalhou em nada Dessa vez Aqui eu vou usar as bombas Pra ajudar, viu Porque esses pistais aí São difíceis de escolher Tá acabando Recurso em dose dupla Tá acabando Pena Mas ainda tem efeito da poção Então a gente continua Passei de nível Nossa, o que foi isso? Olha o tanto de caveira, velho Vai morrer tudo Pela fúria da minha espada Tá aí, né Farmei bastante coisa Tá bom já Agora eu tô num dilema Tô num dilema Situacional Tenho um ponto de skill Mas tem duas coisas que eu quero Na verdade muito mais, né Mas Mas pra agora tem duas coisas E eu vou pegar o balística Tá Desbloqueio a balística Arcos disparam flechas triplas Por que que eu vou pegar isso? Porque a gente vai ter que fazer Uma farm violenta de caveira agora, né E a balista vai ajudar a gente Ele liberou aqui Olha que coisa bonita O saque Mais dinheiro Dos inimigos e bosses Quer dizer Tá falando que é saque Talvez não seja só dinheiro Seja tropes também Né Ah é Poxa vida Eu esqueci que tinha um baú aqui embaixo, hein Que coisa Droga No campo gadaço Cria chave aí, meu Agora eu ataco três flechas de uma vez Me respeite A balista tá cara de fazer? Não, tá de boa Olha lá Os caras querendo quebrar o obelisco O mesmo Já acho um extremo Obre meu baú aqui O que é isso? Medalhão do mercador Aponta para a localização De um mercador secreto O tempo de reabastecimento É reduzido em 25% Ah, é para encontrar o mercador secreto Entendi Não é útil Para agora Mas vai ser útil No longo prazo aí, né No endgame vai ser útil Botei mais um shrine de pé Eu ia fazer o começo da farm Mas vamos ver o que o shrine quer me dar aqui Colonizador e mercador Venda índices é o dobro do preço Não pode mercador Vou vender umas gemas aí Se bem que gemas eu estou precisando, né O que eu posso vender são tipo slimes Tem uma tranqueira que eu posso vender Deixa eu ver Acho que eu posso vender todos os meus cactos Depois eu pego mais Posso vender Não sai mais o carro Tem uma relíquia que eu tenho bastante Que é essa aqui, ó Não preciso de tanto Meteorito, cara Eu acho, né E nem de tanta âncora Vou vender uns chifres do diabo aqui Vou vender uns ovos Eu acho que eu vou vender um pouquinho de gema também, né Pra aproveitar aí essa vibe de venda Então vende isso aqui Estou com 7.500 Vamos ver como que vai ficar depois das vendas Vende, vende, vende Vende O que mais que eu ia vender? Que eu peguei aqui Acho que nada, né Vendei um pouco de gema aqui, ó Muita ametista Por que esse desequilíbrio de ametista? Hein? Deixar todo mundo com 44 Menor média Tá aí, 23 mil, hein Deu um salto grande de dinheiro Estou rico Vou criar Bom, vou criar uma balista flutuante aqui Essa é pra defender a indústria, né E os diabos que vão nascendo aqui Eu vou fazer mais duas balistas lá em cima Numa ilha isolada no cemitério Essa vai ser pro farm Pera aí que um shrine Levantou Eu não vou conseguir muita coisa Só mais uma balista Escavação eu acho que seria mais legal, né Bora Muitos recursos bonitos E aí, galinha Acho que uma ilha legal seria essa daqui, né Bem pequenininha A gente enche isso daqui de caveira Ele deixa as balistas destruindo tudo Eu não posso esquecer que a invocação não vai estar infinita, né Eu tô acostumado a fazer invocação infinita de caveira pra travar o mapa Mas eu ainda não tenho esse recurso nesse momento Quebra essa ponte Criar uma plataforma aqui Outra aqui Agora a gente faz as balistas Balista 1 Balista 2 Legal E agora começa a matança E o farm de caveiras Ih, tá devagar, hein Putz, vai vocair um por vez E a caveira grande Não, tá muito lento Ih, ferrou, hein Eu sabia que não ia ser tão automático Mas não sabia que ser tão lento também Deveria ter testado o negócio antes Mas você não vai ter condições O que a gente faz pra invocar caveirões? A gente vai ter que craftar então, né A gente vai ter que craftar os caveirões Eu lembro que tinha uma máquina que fazia isso Era a máquina que fazia orb Mas que coisa Aí complicou, hein Ou eu posso ficar repetindo a dungeon, né Essa é a possibilidade também Que não é muito divertida Aí, agora vem um grandão É só quando quer também Preciso de uma posta de MP no jogo É O plano falhou Pelo menos aqui a balícia trabalha bem Para de importunar o engenheiro, seu monstro Vamos lá, shrine Mercador Vagorioso Vamos fazer a picareta de cristal? Bora Mais uma picareta nova, já? Mas bora Bora que bora Espada do druida Que não é druida da caveira gigante Faz a espada nova também Ou nem aí Dá pra fazer, então faz Aí, nova picareta 3g de dano de ataque Recursos e plantas podem considerar gemas Valeu E uma nova espada Causa mais dano, hein Checos Amuleto de cristal não posso fazer por falta de aço real Bora fazer aço real Ah, dura muito pouco o tempo esse laborioso Ah, lá vem a estrela, velho Nossa Ah, cai lá em cima de novo Tá, tudo bem Bom galera, vai encerrando esse vídeo A gente já explorou o dungeon Eu já fiz uma farm que não funcionou Mas a gente também já ajustou algumas coisas legais no mapa Estamos evoluindo No próximo vídeo eu vou tentar fazer alguma coisa voltada para a estética Eu disse que estava em dúvida entre duas coisas Eu já peguei a balista Então agora eu posso pegar a marcenaria Vamos ver aí se eu consigo melhorar o visual do meu mapa Deixar ele mais bonitinho E também mais prático de caminhar por ele, né Vamos ver como vai ficar isso aí Então é isso aí galera Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui Um forte abraço E fui! Valeu galera!